Gente, isso é alegria. Este momento em que você acha uma roupa tão size e barata. Meninas, eu tô aqui na coleção do Dia das Mães, que são essas peças azul aqui, royal. Olha que lindo isso. Eu quero, tipo, provar tudo e eu tô realmente curtindo muito. Então, vou fazer uma seleção dos meus achados maravilhosos. Vou provar tudo e vou mostrar peça por peça pra vocês verem tudo. Tudo, todos os achados aqui. Vou começar com essa saia aqui, olha isso. Que ela tá bem na moda, esse botão frontal, com essa pegada jeans. E detalhe, R$ 49,99, por menos de R$ 50,00. Aí tem as camisetas. Essa camisa aqui, ó, com uma manga babado, linda. Pra quem curte, pra quem precisa trabalhar com uma roupa mais social. Ai, olha, olha os detalhes, gente. É muita riqueza. Tem a calça também, a calça daquele material que estica. Sabe, tipo um neoprene, assim, ó. E aí tem essa coisa maravilhosa aqui. Deixa eu pegar até... Ai, o pessoal curta é fogo, né? Olha, gente, a saia de taxas. Eu vou pendurar pra mostrar no vídeo, peraí. É uma saia com detalhe em taxas, uma saia preta, super sensual. E é esse aqui também que eu amei de paixão, que é um moletom com as aplicações de taxinha. E essa blusa aqui que imita um corinho, dá pra ver? Ó, a blusa que imita um corinho, quanto? R$35,00, gente. Pra ir pra balada, pra ir pra festa. Olha aí, se eu tô impressionada. O que me impressiona é que eu não achei nada, nada até agora que custasse mais de R$100,00. Ou seja, todas essas peças lindas que eu acho aqui na Caedu, todas que eu vi até agora, são menos de R$100,00. Então, quer dizer, você consegue comprar um look inteiro por um preço decente, sabe? Por um preço bom, por um preço barato. E uma roupa muito bonita, muito fashion, muito legal. Meu, eu tinha que mostrar isso pra vocês, porque daquela vez vocês me perguntaram do vestidinho e vocês amaram. E eu acho que realmente vale a pena dar um pulinho na Caedu mais perto. No site você encontra ali a relação de lojas Caedu que tem. E assim, meu, vale muito a pena dar uma procurada. Tem uma outra blusa que eu amei. Olha só essa batinha aqui, com uma estampa étnica branca e preta. E um detalhe maravilhoso aqui na gola, gente. Eu tô, tipo, apaixonada. E tem uma jeans S do Wash, olha só. Gente, tá muito legal isso, tá muito legal. De verdade, vamos ver quanto que é a jeans. Deixa eu ver. 80, eu falei, gente, não tem, não tem, não tem. Eu tô apostando comigo mesma aqui pra achar uma peça que custe mais de R$100,00. E não tá tendo. Cadê? Cadê, 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 cadê? Não tem etiqueta nessa, gente. É de graça, brincadeira. Aqui, achei a etiqueta. Gente, olha essa aqui que maravilhosa. R$39,90, bata 40 pilas. E assim, é um tecido gostoso, sabe? Com uma estampa bonita. Aqui, ó, na barrinha, ela tem um elástico. Ah, eu quero provar, vou provar. E essa saia com botão frontal, cintura alta, jeans super tendência e cardigan com size. Pera, vou tirar agora pra vocês verem a luz. Tira pertinho. Ó, um tribal, aqui, uma estampa étnica branca e preta. Ó. E agora a mesma calça com uma blusa mais alongada, uma camiseta com uma feia na lateral. Achei fofo, achei muito. Estou gostosa nesse vestido, gente, estou passada. Olha essa bunda. Balada já, eu vou tirar uma selfie, mandar com os boy e tudo aqui, ó. Decote, gente, ó. Rola todo um vazado, além da sensualidade, da modelagem justa. Nossa, achei bacana. Gente, olha esse vestido. É muito gato. Olha, olha essa cinturinha. Ó. Gente, sério, é muito bonito isso. Não é? Tá. Meu, que fofo esse aqui. Não é muito minha cara, é muito minha cara isso aqui, gente. Olha que gracinha. Com colar braço. Sensual, gente. Gente, achei a minha roupa de baladar. Olha isso. Muito fofo essa saia aqui. Que eu não estava dando nada na arara, mas aí eu provei e eu achei que ela ficou muito, muito legal. E muito fofo a dançar, porque, tipo, deixa as pernas livres. E aí, como eu lembrei aqui com o card, mas olha que bapho essa gata. Com uma estampa super balada, celulada e ainda com a cima. Esse tipo, que eu achei muito sensual, olha isso. Ó, ó. Uh, uh. Muito sexy. Muito roupa de balada, fica a dica aí. Tô achando que essa aqui também vai entrar nessa colinha. Gente, e um skinny de verdade, sabe? Uma preta skinny. Com uma cintura alta, assim, confortável. Bastante elastante. Estica bem. Essa camisa aqui, olha essa golinha. Não é linda essa golinha? E óbvio que eu não tirei o strap. E esse look fofíssimo. Com jeans preto, skinny. E esse card, tipo, aqui. E a jeans pro baixo, que eu montei aqui. Uma mini produçãozinha aqui no provador. Só pra mostrar que fofura que fica isso. É muito minha cara. Colinha pra fora. As mangas dobradas. E esse card, digamos, que tem umas aplicações. Eu também mostrei lá no começo do vídeo. Que tem umas aplicações em... Tipo, taxinhas, assim. Uma graça. Uma bracinha, gente. Adorei. Já dá pra sair correndo com a sopa no corpo. No corpo, é isso? Correndo. Gente, olha que sensual isso aqui. Eu tô com o strap aqui embaixo. A calça preta. E assim, tô ótima. Podia sair assim na rua. Maravilhosa. Gente, também tem a opção... Daquela regata preta da balada. Lembra que eu usei com a sainha? Também tem uma opção branca que eu achei aqui. Que também fica super legal com o strap, ó. Ó, esse strap, ele tinha um poder. Eu vou ter que mostrar. É poder. Poder. Enfim. Em off. E aí, aqui tem essa versão também branca. Que custa apenas R$24,99. R$24,99. Vou mostrar tudo depois, peça por peça. Vocês vão morrer de amor. Só achei a versão branca daquela azul marinha que eu tava usando. Também, ó. Uma transparentona. Mas eu achei essa aqui os pontos... Eu peguei um número menor dessa aqui. Então, os pontos ficaram um pouco mais fechados. Ela ficou um pouco mais discreta. E um pouco mais elegante, não achou? Também tem a manga acima aqui. Também um pouco mais discreta do que aquela. Mais... Ó. Isso aí. Bom, meninas, eu aproveitei tudo já. Aproveitei todas as peças que eu tinha gostado aqui na Kaidu. E eu tô indo embora, levando muita coisa. Muita coisa. Vocês viram os preços. Então, assim, realmente vale a pena mesmo. Acho que é uma das lojas... Acho que é a loja com o site mais barata que eu conheço. E que tem muita... A minha coleção tá, tipo, incrível. A nova coleção. E eu vou postando todas as minhas peças que eu gostei. Os looks que eu montei aqui. Eu vou postando no Insta. Então me acompanha no meu Insta. Acompanha o Insta da Kaidu, que com certeza eles vão replicar também. E a gente se vê na próxima. Espero que vocês adorem.